É hora de eu ir também. Minha partida não vai ser tão brilhante. Não durma muito tarde, tá? Quer dizer, muito cedo. Tchau. Até mais um tchau. Até mais, pessoal. Tchau, Mia. Até mais. Oi, gente. Oi. Como o lobo está? O lobo? Ah, esse carinha? Ele vai ficar bem em alguns dias. Fique tranquila. Eu espero que o pessoal do abrigo de animais cuide bem dele. Espera. Abrigo de animais? Não tem nenhum cachorro sumido aqui na área. Então, esse cachorro deve ter sido abandonado aqui. O abrigo é... Uma prisão de animais. Ah, é. Mas eu não posso ficar com ele. Eu tenho três gatos e um coelho. Tá bom, Sarah. Mas ele é a sua responsabilidade. Seja bem-vindo, Wolf. Wolf? É o nome que ele responde. Né, Wolf? Vai, mãe. Experimenta. Tá bom. Wolf? Aqui, Wolf. Vem. Vem, Wolf. Ué. Wolf? Aqui. Ué. Aonde ele vai? Ele tá farejando a cozinha. Tá um cheiro bom, por sinal. Não. Na minha cozinha, não. Wolf? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri